Aí a gente tem aqui como primeiro grande ponto pro que ele possibilita escalar times, é isso mesmo, porque eu consigo ter um time muito grande de front-end, por exemplo, cada um trabalhando com uma tela, uma interface, por exemplo, eu poderia ter um time muito grande de back-end, cada um trabalhando com um microserviço ou com um conjunto de microserviços, e eu poderia ter um conjunto de profissionais trabalhando com micro-databases, com a parte de infraestrutura, de DevOps, então eu literalmente consigo ter um time muito grande nesse modelo, 50, 100, 200 pessoas, não importa. É aqui que a famosa frase do homem mês, que nove mulheres não fazem um filho em um mês, acaba invertendo esse jogo, você acaba conseguindo entregar mais rápido um produto, dada essa micro-componentização, você tem um front-end que é produzido muito rápido, e um back-end que também é produzido muito rápido, você liga tudo numa pancada só, entrega rápido. E como é tudo segmentado, você acaba conseguindo fazer isso literalmente com um tempo menor. Então você consegue escalar equipes, você consegue ter uma stack tecnológica gigante. Então para quem tem literalmente uma empresa muito grande, que tem muitas parcerias e grandes possibilidades de explorar e testar tecnologias distintas para ver o que é mais aderente ao seu negócio, acaba sendo um modelo mais recomendado para isso. Porque realmente você consegue trabalhar, literalmente não tem limite, você poderia ter um microserviço feito em .NET, um em Java, um em Python, um em PHP, não tem limite. Você poderia fazer cada pequeno micro-componente em uma tecnologia. Então quando você tem isso também, um outro ponto que a gente não acabou mencionando aqui como cinco pontos, quando você tem um time que é muito variado o nível de conhecimento, eu tenho ali, sei lá, três sêniores, um em .NET, um em Java, um em PHP, você conseguiria, e tem três serviços complexos, você conseguiria dar um na mão de cada um para eles entregarem ali com uma interface, num protocolo padrão, por exemplo, num REST, e está cada um trabalhando no teu mundo, na tua linha de domínio, e de novo, você consegue ter um tempo de entrega rápido, porque você não tirou o profissional da zona de conforto dele, da zona de domínio tecnológico dele. Bom, como terceiro grande ponto positivo aqui, é que ele é melhor para o modelo on-cloud, logicamente, inclusive porque você pode usar componentes da própria cloud, se estiver falando de AWS, por exemplo, você pode usar Lambda, na Azure você pode usar Functions, no Google Cloud também, então em cada cloud você pode usar o que eles te oferecem ali como serviço, em certa parte da tua solução, em outra parte você pode colocar ali um micro componente mesmo, e colocar num container, em outra parte você pode, sei lá, trabalhar com um banco de dados em RDS, micro databases, um para cada micro serviço, por exemplo, e por aí vai, então, para o modelo on-cloud, onde você tem muita coisa sendo ofertada como serviço, load balancer e tudo mais, o modelo micro componentizado é muito aderente, ele foi feito praticamente para esse tipo de pensamento on-cloud, tá? Como quarto grande ponto pró, a gente tem aqui a situação onde a gente tem montagem de sistemas, o que a gente está querendo dizer com isso, né? O reuso na micro componentização é levado a outro nível, você está levando o reuso para o nível, por exemplo, das interfaces suas, né? De cada telinha, e não é só telinha, tudo, um microbat, um microserviço, né? Que poderia ser um BFF de um micro front, tudo isso é reaproveitável nesse modelo. Então, você poderia, por exemplo, ter uma interface de login, né? Que tem uma experiência visual ali, cor azul, com logo X e tudo mais, né? Tem um CSS, de acordo com o parâmetro que é recebido ali na URL, né? Se eu receber um outro parâmetro, ele muda a cor, muda o estilo e tudo mais. Inclusive, de acordo com essa parametrização de URL, quando a pessoa faz o login, efetua o login, ele poderia ir da tela A para uma tela B, para o menu, por exemplo, de um sistema de cobrança. Ah, se eu coloquei um outro parâmetro ali em cima, eu vou para um dashboard de investimento, enfim. Eu consigo reusar a mesma tela de login, né? Com o mesmo dispositivo de login que eu tenho em corporativo, para ir para vários sistemas, vamos colocar assim. Então, você monta um sistema colocando telas que, às vezes, são de vários outros sistemas. Você vai acoplando funcionalidade de um lado, do outro, do outro, do outro. Dá permissão ali para um determinado usuário e você monta um sistema, ao invés de você desenvolver um sistema inteiro. Aquela prática, por exemplo, de dar um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Do que você já tem para fazer um segundo sistema. Um sistema que é cópia do outro. Poxa, eu tinha ali... Eu já tenho tela de login, a parte de permissionamento. Beleza, eu copio e colo e saio fazendo ali os ajustes para aquele outro sistema. Com a microcomponentização, isso acabou, né? Você acaba tendo um cenário onde você, literalmente, monta. Tem uma dash aqui de menu. Beleza, eu posso usar ela para o outro sistema? Posso. Então, o que eu preciso mudar aqui? Nada, talvez? Ou só a cor? Beleza, eu coloco um CSS e, de acordo com a parametrização que eu receber, ou com o token do usuário ali, na hora que eu valido o token, eu renderizo diferente. Então, para esse contexto de montagem de sistema, né? E montagem, eu estou falando literalmente disso, né? Você constrói uma tela, depois constrói outra tela, depois... E aí você vai juntando elas, e esse juntar as telas, né? O redirecionamento de uma tela para outra, acaba sendo aí a montagem do seu sistema, tá bom? Para um cenário como esse, é ótimo também. Então, esse é um grande ponto pró da microcomponentização, tá? Outro grande ponto positivo é que ele é perfeito para disponibilidade e escalabilidade. Então, quando eu tenho um requisito, meu sistema não pode cair de jeito nenhum, não pode ficar indisponível de forma alguma. A microcomponentização é perfeita. Por quê? Porque não só eu consigo trabalhar com esses requisitos a nível de infraestrutura, pensando em Kubernetes, por exemplo, que eu faço automaticamente um Canary Deployment e tudo mais, não só nesse sentido, como também, se eu precisar indisponibilizar o sistema, ou fazer um deploy de um sistema, eu vou fazer o deploy de uma página, de um microserviço, né? E não de tudo. Como é tudo muito individualizado, segmentado, você consegue, literalmente, eu faço o deploy só do meu microserviço, só do meu front-end. Colocou esses dois caras ali no ar, né? Uma versão nova deles. Os outros componentes eu não encosto. Meu componente de menu, meu componente de login, todos os meus outros componentes ficam do jeito que eles estão. Então, eu não encosto em nenhum deles, e eu publico só o que eu alterei. Acaba sendo aí um grande ganho nesse sentido, tá bom? E aí, para a escalabilidade também, que eu consigo, por exemplo, elevar os recursos de infraestrutura de um container ali onde eu tenho o micro front, ou então de um micro batch, né? Que precisa de mais processamento. Coloco dois CPUs, né? Ou então eu coloco mais um container, né? Escalo vertical, né? Vou colocando horizontal, aliás. Vou colocando containers para ele executar. Então, nesse modelo, eu consigo ter uma escalabilidade alta, né? Para suportar um volume maior de usuários, tudo bem? E aí, eu consigo ter uma escalabilidade alta, né? E aí, eu consigo ter uma escalabilidade alta, né?